Salve rapaziada, tranquilidade, estamos começando mais um vídeo top aqui no canal do Brasil Estamos na Avenida Europa, é isso mesmo, estamos aqui trabalhando, fazendo aquele vídeo monstro pra você Se liga só, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a qualidade do vídeo, ó Você vê a equipe toda empenhada aqui no trabalho Ele tá... ah gente, ele tá cansado, ó Também fala aí, como é que foi? Foi Full Power, foi Serra Azul A gente gravou sexta-feira o dia inteiro, gravou a noite também, aqui na Europa Aí a gente foi e dormiu uma hora e meia, eu dormi uma hora e meia, né? Você dormiu um pouco mais, mas não nada A gente foi pra Full Power, gravamos até depois do almoço Voltamos pra casa, arrumamos as coisas, viemos pra Avenida Europa, gravamos a noite Aí fomos pra casa, aí tinha que passar vídeo pro Gabriel, arrumar edição e tudo mais E aí eu não conseguia dormir porque eu tava acelerado Aí eu dormi mais três horas Aí acordei e a gente foi lá pro Lago Serra Azul Serra Azul a gente foi pro Lago Azul, gravou três vídeos Aí a gente veio pra cá, agora pra Avenida Europa pra gravar de novo, que é esse vídeo que você tá gravando E eu nem almocei ainda, são cinco horas da tarde Eu tô sem dormir e sem comer Mano, o cara tá morto, não consegue nem andar Eu só moro na metade Não, você não fez essa piada Você não fez essa piada Você vai de tobogã pro inferno Deixa eu trabalhar, descansa mais um pouquinho Então é isso aí, que eu tô gravando pra vocês Vai curtindo aí Eu tô fazendo alguns comentários Desculpa os erros de gravação Você tá ligado aqui que a gente faz tudo no ao vivo, tá ligado? Não é ao vivo porque esse vídeo já não tá saindo na hora Mas eu tô gravando aqui ao vivo porque eu estou aqui, tá certo? Ah, vocês entenderam, beleza? Bom, bora trabalhar que as contas tá chegando Bora! Bom, bora trabalhar que as contas tá chegando Ó, todos os rage vai no Instagram dele E Vitor com o oco Fala aí, fala com o Fé a piada agora Que piada? Passou um pointer aqui agora, você não viu? O Fé que parece Parece! Cadê tão, né? Down grau! Opa! Ah, não sei Olha só, o cara para até o transo da Europa Brincadeira, bebê Só tem Simula aí, como é que é? Vindo outra Porsche ali, ó Outra, a primeira Até agora E lá do lado já vinha a escolta também Olha lá Ah, busão! Olha só Opa! 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 Rapaziada, voltei agora pro vídeo Tô começando a me recuperar um pouquinho Não tô bem, mas vou gravar E tudo que aconteceu até agora E as piadas ruins são responsabilidade do Arroba Barbadub Brasil Então, se ele postou alguma coisa Que não podia postar na Avenida Europa, porque é perigoso Se ele fez alguma piada Pode ir lá cobrar o Instagram dele O Instagram dele tem muito conteúdo, muito bom Por trás das câmeras, aproveita pra seguir ele Eu te fudi e te dei seguidor ao mesmo tempo Obrigado, mas agradece Olha que imagem linda, galera Pega a cena, olha Cena de filme, Hollywood Aí já é Brasil, porra Olha que linda Olha que linda Tá rara de se vir em uma Porsche Um pouquinho bom, né, velho? Eu falo pra vocês Ronco de aspirada é muito mais bonito que de turbo As Porsche nova ainda tem o ronco turbo bonito pra caralho Mas eu sou fã de aspirada Rapaziada, só uma pausa rápida pros comentários dos patrocinadores Que a gente tem a Autac que faz envelopamento É o melhor material nacional que tem pra você fazer O custo-benefício incrível Tem as excessóis que se você bater o carro Tá precisando de alguma peça Tem alguma peça? É só você ir na descrição Tem o link de todos eles E mano, puta de um preço Farol, lanterna, para-choque Som pra cá, o tanto de tudo Temos também a Torque One, rapaziada Que é muito importante Se você quer parar de tomar benda Quer fazer mapa Quer economizar gasolina Tudo com eles dá pra fazer Tem todos aqui na descrição Só você lá dar aquela conferida E ó, tem também a RS Performance Que aí é pra preparação de alto nível FuelTech, Wideband, Nano Fechou? Agora, bora continuar Dá um oizinho pra galera, tá? Opa! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Até Tchau 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 Ah, deu oizinho também, né? Na verdade, não é uma R8, é uma R4, porque tá sem a parte de cima, então vamos jogar, vai, vai, meia, 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 meia ali. Sai daí, capivara, pô, mais certo, pô, mais certo, pô, mais certo, por isso que eu vou de Uber, velho. Falei pra vocês que o bagulho estava alto nível, mano, comenta aí embaixo que Ferrari acontece, mano, eu não entendo nada de Ferrari. Caralho, é biado. Opa! Pago em palco. Mano, essa aí... Pago em palco pra Ferrari. Não, sempre com essa. Que maluco estiloso da porra, Viado. Não, não é sim, não é sim, não é sim. Puta porra! Que? Você acha que esse é emprestado? Nossa, esse é o dono há muitos anos. Sai essa Porsche cromada verde, irmão, que passou agora? Sou. Ela é de um famoso. De quem? Eu não sei quem que é o cara, mas quando ela saiu num vídeo que a gente gravou lá no Varanda, todo mundo me falou, porra, esse cara, ele é investidor, eu acho, da dica de investimento. E o bagulho do carro dele tá vindo pra caralho. Essas BMWzinha, velho, o bagulho não é de Deus não, sabia? O motor foi forjado no capeta. É sério, velho. Tem a que eu não sei qual que era essa, mas, mano, todas, até as mais fracas, 120. O bagulho é forte, mano, é leve, puta, câmbio bom da porra. Eu teria, mano, eu teria fácil a BMW. Opa! Opa! Nossa, a Ferrari ali, ó. Bateria, pelo amor de Cristo, dure. Dudo, você vem lá atrás conversível. Dudo, acabou a bateria, mano. Você perdeu a Ferrari, a Porsche conversível, com 370 a Z conversível, mano. Você tem noção disso? Os caras vão agora lá no seu Instagram e te mandam tomar um filho. Por causa dela. Ó. Peraixa, eu vou te matar só mais tarde. Eu vou esperar a cidade de gravar hoje, mas eu vou te arrebentar. Não adianta. Não era a Ferrari, era uma Porsche e um Z. A gente perdeu. E eu ainda quero te matar. Não adianta funciona já porra. Não, eu vou te matar agora. Nossa, mano, agora tá difícil, hein? Olha. Olha, 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 olha. Alugado É, tem uma empresa Tem que dar um novo pra essas empresas